O 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 Político cô 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 Corrupto cô 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 Corre não, corre não, vai Se você esquecer Prometeira pra você Que iriam fazer Quando eu sair trazer Se você esquecer Prometeira pra você Que iriam fazer Quando eu sair trazer Vai Passou por aqui E passou por aqui, passou por aqui E a bola da vez, vai continuar, fala mal de pobre como sempre vem Vem, que você esquecer, prometerem pra você Que iriam fazer, pode deixar em trazer Que você esquecer Super, extra, bônus, party da rádio Support winters and melt into springs These are a few of my favorite things Fantástico, bom brasileiro, se tem rápido Depois toma no rabo e fica voltando com palos Mas eu não esqueci Vários passos voltaram no partido Agora eu quero ver você rir Quando a situação apertar, comida faltar A quem você vai recorrer Vê se não vai esquecer Quem prometeu, melhor dão pra você Só tem uma pergunta pra você Se você esquecer, prometerem pra você Que iriam fazer, acontecer em trazer Se você esquecer, prometerem pra você E aí E o que eu sinto é que eu sou. Eu sempre me lembro de mim as coisas. Eu sempre me lembro de mim as coisas. E então eu não sei se não me engano. Come on! Rap-a! 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 CHEGOU, BOLOU, REPRESENTOU, PASCO, TRINCOU, DEDO CHEGOU, BOLOU, REPRESENTOU, PASCO, TRINCOU, DEDO Se quer, se quer, come on, y'all! Fala, sai! Vai! Brasil, Ireland, come on! Se quer, se quer, coloca um dinadrão, bate na bola de pé! Vamos ver com o que é! Se quer, se quer, coloca um dinadrão, bate na bola de pé! Vamos ver com o que é! Se quer, se quer, coloca um dinadrão, bate na bola de pé! Vamos ver com o que é! Se quer, vai! Brasil, Ireland, come on! Brasil, Ireland, come on! Bom, 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 bom! Yeah! Brasil, Ireland, come on! 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 Brasil, Ireland, come on!